Barack Obama elogiou os esforços do governo de Atenas para reduzir o peso da dívida. O presidente norte-americano recebeu na Casa Branca o primeiro-ministro grego e disse estar confiante que a Grécia verá uma luz ao fundo do túnel após seis anos consecutivos de recessão, austeridade e um desemprego que não para de bater recordes. Obama considerou que António Chamaras tem mostrado determinação nas decisões difíceis, mas necessárias, e que o primeiro-ministro compreende e quer garantir que o povo grego verá uma luz ao fundo do túnel. Na resposta, Samaras disse que o seu governo continuará a fazer o que tem de ser feito ao nível das reformas estruturais, mas o ênfase tem de ser colocado no crescimento e na criação de emprego, especialmente para os jovens. Mais de seis em cada dez jovens na Grécia estão sem trabalho. A taxa de desemprego voltou a bater recordes históricos em maio. Atingiu 27,6% da população ativa, quase 1 milhão e 400 mil pessoas, na faixa etária dos 15 aos 24 anos, 64,9% dos jovens estão desempregados.